Uma ferramenta do Banco Central pretende devolver 8 bilhões de reais aos clientes de bancos e instituições financeiras aqui do país. Reportagem de Fernando Martins. O novo sistema já está em operação. A ferramenta permite que pessoas e empresas possam consultar se tem algum valor a receber de bancos e outras instituições financeiras. O serviço pode ser acessado no site do Banco Central. Basta clicar na aba valores a receber no sistema registrado. Quem for cadastrado no login único do governo federal pode usar a mesma senha ou então é possível fazer um novo cadastro na página do BC. O resgate do dinheiro pode ser feito de duas formas. Diretamente via PIX na conta indicada no sistema registrado para bancos e instituições financeiras que aderiram a um termo específico junto ao Banco Central. Ou em um meio de pagamento ou transferência ser informado pela instituição bancária nos demais casos. Nesse caso, quem tiver direito ao recebimento deverá informar os dados de contato no sistema para receber a comunicação. São cerca de 3 bilhões e 900 milhões de reais a serem devolvidos para 24 milhões de pessoas físicas e jurídicas na primeira etapa da iniciativa. O Banco Central estima que ao todo os clientes tenham 8 bilhões de reais a receber. O Banco Central estima que ao todo os clientes tenham 8 bilhões de reais a receber.